Imagine uma festa com as melhores peças de teatro do Brasil. Angra dos Reis espera vocês de 14 a 30 de setembro na Festa Internacional do Teatro. Fita 2018. Divirta-se. Venha se emocionar. E gargalhar. Eu vou tá lá. Eu também. Eu tô lá. Eu também. Claro, a gente tá na mesma peça. Ah, é verdade. Fita 2018. Faça as malas, vá pra Angra. Eu espero você lá. Tchau.